Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Romsson, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal E estamos com o primeiro vídeo do ano, estamos 1 de 1 de 2021, espero que tenham passado boas festas aí, boa virada de ano E vamos ver o que é o nosso Barrel, o primeiro Barrel do ano, o que ele veio, o que ele trouxe pra nós? Vamos ver aqui, bom, lembrando gente, a gente vai voltar aí com as lives, semana que vem né, semana que vem a gente vai voltar normalmente com as lives, beleza? Vamos ver se a gente faz uma livezinha hoje, mas não garanto nada, tá? Mas semana que vem, com fé, vamos estar aí fazendo as nossas lives de segunda, quarta e sexta do Warframe E vamos trazer umas lives na Twitch também, em breve, fica vendo aí, bom, vamos apertar Kiesk, vamos lá dar uma olhadinha aqui no nosso Barrel, primeiro Barrel, ó, eu cheguei primeiro aqui ele, hein? O negociante do Void, deixa eu retornar, a esfera terminou, eu, Barrel, retornei com mais tesouros do Void, vamos ver se realmente, como vai ser esse primeiro Barrel do ano, né? Se ele vai vir com alguma coisa depressa, se não, se ele vem com o Rei Saka, né? Vamos ver como vai estar esse... Vamos ver Mr. Barrel, tô com a minha conta aqui na conta secundária, na conta Baby, vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente pode... Lembrando gente, ó, nossa, pessoal, tá todo mundo vindo aqui no Frenético, bom, vamos lá ver o que tem aqui, o que é isso aqui, é um glifo? Poxa, eu achei um glifo diferente, hein? Coração de Deimos, oh, eu vou comprar, eu tenho um Ducatizinho aqui, vou comprar, achei legal esse glifo aqui, ó, não sou muito de comprar glifo, mas... Eu vou comprar, gostei, achei interessante, bom, temos aqui, ó, de rifle, a prioridade de recarga não é tão bom, a curso mascote, isso que é legal, Eu uso muito esse Prime aqui, ó, gente, pra eu uso muito... Opa, esse aqui eu não tenho? Você mostra, se tirar, regenera, ó, isso aqui é interessante, eu não tenho esse aqui, ó, esse eu não tenho, bom, voltando aqui, Eu uso muito no Melkavate, tá, porque, ó, cura seu mascote pela porcentagem de dano causado aos seus ataques culpa-corpo, tá, Então, você vai ver que eu, eu tenho muita build aí que eu uso em Nara, os outros personagens, que com a minha melee eu acabo batendo e retornando vida pra eles, tá, isso que é excelente. Esse aqui é muito bom, Prime Point Blank, vale a pena comprar, opa, não veio ruim não, Não, se baram, gente, ó, isso aqui eu não tinha, ó, olha lá, Prime Regen, sentinela, se morta, a sentinela regenera, regenera, regenera com 3 vezes, com 100% de saúde, máxima, e fica invulnerável por 1 segundo, esse aqui eu vou ter que comprar, vamos lá, não tenho esse aqui, tá, beleza, comprei, vamos ver, Ciandana, opa, esse é o que eu tô usando, eu uso Ciandana, legalzinha, achei legal Ciandana aqui, bom, isso aqui, não, não, compre isso aqui, tá, Ah, Spectrum, esquece, passe fora, bom, isso daqui, ó, pra quem tá precisando deixar lá uns cosméticos no seu Warframe, é até que legal, beleza, aí sim, ó, aí já tá falando sobre maestria, tá vendo, ó, Gracata Prisma, vale a pena comprar, precisa comprar, né, possui maestria, esse Glypho Passo, esse aqui é a skin, da nave, eu passaria também, também não compraria, bom, aí tubas de Naros, tá, pra quem tiver que fazer Naros tem que comprar uma vez, pelo menos isso aqui, armadura, não, não é feia a nossa armadura, viu, gente, nossa armadura é bonitinha, cara, é, 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 vai por dia, mas é bonitinha, hum, acho que eu vou comprar, essa aqui, eu achei legal, bom, o que a gente tem aqui mais? Skin da arma, não, aqui, é skin também de Otávio, também não, bônus de recursos, bom, tem quem gosta de comprar esses bônus, tá, o que mais a gente tem aqui? Aqui mais uma, uma ombreira de Prisma, do Glypho, não, aqui também não, mas, bom, gente, o que eu aconselho você comprar aqui, tá, só um conselho, tá, bom, primeiro assim, esse, esse aqui é excelente, tá, esse aqui é excelente pro seu, pro seu seguidor, e o Point Blank aqui, tá, esse aqui, não é, não é, esse aqui não, esses dois aqui são excelentes, tá, se sobrar um pouquinho de Ducasse, você vem e compra aqui, ó, que é legal esse aqui também, tá, depois aqui que a gente tem, aí eu gostei disso aqui, achei ele legal, esse aqui que eu comprei, e depois de mais aqui, gente, não tem nada assim espetacular, que vai te fazer falta, tá, é lógico, se você puder comprar também aqui, ó, a Prisma, né, porque aí você vai ter maestria, falou, gente, eu acho que esse bar aqui veio, veio, é, veio, por ser o primeiro do ano, eu daria uma notinha aí, 5, 6, porque ele veio com esses dois mods, que são muito bons, tá, beleza, gente, então deixa o likezinho no vídeo aí, lembrando, né, tamo aqui no nosso primeiro vídeo do ano, tá, e vamos tocar pau aí no nosso Warframe, falou, pessoal, vai ter um vídeo especialzinho, eu vou ver se consigo colocar hoje, a noite, um vídeo especial sobre aí Warframe aí desses últimos anos, falou, pessoal, deixa o likezinho no vídeo aí, boas festas, bom final de festa pra todo mundo aí, que hoje é o primeiro dia, tá, e até mais tarde, valeu, e bom final de semana, valeu, pessoal, e deixa o like, não esquece disso.